O reino foi ligado ao comandante do município de Lixá e informei que agora deu o processo na regra. No princípio, a polícia vai fazer atuação. A polícia vai fazer as atuações, mas parece que vai ter desenvolvimento de desentendimento de valor. A polícia vai fazer desenvolvimento de valor. Na só dia, a polícia vai fazer o processo de investigação, o ensame de se pelater, e até boa por isso essas preços abatachelam, A gente vai avançar no país e o Ministério Público, porque a gente vai envolver a agressão física, então a gente vai dar disciplina, a gente vai dar disciplina, então a gente vai dar disciplina para a regressão. Caso não aconteça, se não for a Rua Nulores, se não for a fulana, se não for a vila, se não for a vila, se não for a vítima Bernardino da Silva Freitas, que não for a vila, e se não for a vila, Napoleão Xavier, de Yemen. A gente vai avançar no país e não for a vila. A gente vai avançar no país e não for a vila. A gente vai avançar no país e não for a vila.